Eu converso agora com Dina Rodrigues, que é criadora do método Yoga Terapia Hormonal, que como o próprio nome diz, ajuda a regular a produção dos nossos hormônios e ajuda muitas pessoas que apresentam disfunções nessa área do corpo. A Dina, ela pratica yoga desde os 30 anos, ela tem 91. Eu faço questão de dizer, porque assim, é inacreditável, ela tem muita saúde, muita vitalidade. E quando ela tinha, por volta de 63 anos, ela criou esse método, que a tornou famosa no Brasil e no mundo. Tanto que agora em maio ela vai sair para um tour aí pela Europa, vai dar o curso dela em seis cidades em cinco países. Tudo bem, Dina? Tudo bem, é um prazer sempre uma entrevista, porque divulga. Sim, eu acho importante, porque as mulheres precisam. Precisam. É, eu no programa Direto ao Ponto, eu procuro trazer temas relevantes, gosto muito de falar de cultura, de saúde, e hoje o nosso tema é saúde, vamos cuidar da nossa saúde. O método da Dina é para cuidar da nossa saúde. Dina, lá no seu site tem um pouquinho da sua história, eu li, eu também já conhecia um pouquinho da sua história. Você conta que quando você tinha 63 anos, você foi ao ginecologista e ele ficou assim maravilhado, porque a sua saúde era excelente para a sua idade, né? E então, vocês conversaram e você falou, olha, eu acho que minha saúde é muito boa por causa da prática de yoga. E ele te incentivou então a criar um método e espalhar isso para as pessoas. Queria que você contasse um pouquinho mais detalhadamente essa história. Então, eu tinha uma ginecologista, ele saiu do meu convênio. Aí eu fui lá, peguei um endereço próximo, e por sorte, era um médico muito inteligente, com uma mente muito científica, sabe? Porque precisa ter aquela mente de pesquisa, né? Para ter certeza. E aí, ele não me conhecia, tinha outras com a mesma idade, ele achou que eu estava ótima, muito bem de saúde e tudo. E aí, ele ficou tão entusiasmado, começou a perguntar, o que é que você come? Como é que, não sei o que, você é vegetariana, você é isso, é aquilo. Ele começou a te investigar para descobrir a razão de uma saúde tão excelente. Exatamente. Aí, eu disse, olha, eu como de tudo, não tenho restrições, não sou gulosa de comer demais, mas não tenho restrição nenhuma. E o que eu faço de especial é que eu sempre gostei de natureza, sempre gostei de caminhadas, caminhar na Mata Atlântica. Ai, que bonito, eu amo natureza. É uma delícia. Então, agora, eu sempre fiz esporte. Eu era aquela menina esquisita que gosta da aula de ginástica. Eu gostava, eu ia lá, gostava de tudo. Então, eu curtia a parte física também, né? E assim foi indo, né? E aí, quando eu comecei a yoga, a praticar rata yoga, eu via ao meu lado, umas praticando há 20 anos do meu lado, chegava nos 45, começava a ter os sintomas, quer dizer, baixou o hormônio. Isso, você diz, os sintomas da menopausa. Aí, começava a onda de calor, isso, e a libido baixou. Mulher muito aberta, fala, né? Sim. Aí, eu achei, busquei. Na Índia, em todos os lugares, não tinha nada para mulher. Na Índia, então, mulher é endeusada, mas ignorada. Ignorada. Aí, bom. Então, você quis ir buscar uma literatura, um conhecimento dentro do universo do yoga, mas focado na mulher. É, mas não tinha. Não tinha. Não tinha nada. Aí, eu já tinha feito um curso de yoga-terapia, não especial hormonal, né? Então, eram todas as coisas. Até manipular coluna, eu achei uma loucura, assim. Mas foi interessante, um suami que veio ao Brasil, né? Aí, eu resolvi, eu disse, não, eu que tenho que fazer isso que não tem? Vou fazer, pronto. E aí, quando esse, a minha ginecologista saiu do meu convênio, eu catei aquele meio ao acaso, e foi muito interessante, porque quando eu falei, aliás, ele falou, é muito interessante, muito interessante, eu disse, eu é que falei, eu podia até organizar alguns exercícios para mulheres em baixo hormonal. Em geral, em menopausa, mas é antes, é antes. Você falou, vou fazer uma sequência específica para as mulheres que estão entrando na menopausa. Aí, ele ficou entusiasmado, porque ele estava encantado comigo, porque eu estava bem, cheia de vida, cheia de saúde, né? Não tinha pressão alta, não tinha diabetes, não tinha nada. Tem gente com 63, já está cheia de coisa. Aliás, é muito raro, hoje em dia, uma pessoa aos 60 e poucos anos que não tome nenhum remédio. Eu digo isso porque minha mãe não toma nenhum remédio, ela já tem 60 e poucos anos, e ela me relatou isso, que o médico falou para ela, nossa, impressionante, raríssimo a pessoa que não toma remédio aos 60. E com a prática de yoga, você pode se livrar dos remédios. Eu, pessoalmente, eu não tiro remédio, o médico é que tira, porque a pessoa fica tão bem, melhora tanto. A tiroide começa a funcionar, até Hashimoto, que é autoimune, isso é uma coisa que me fascina, autoimune. Porque eu ignorei Hashimoto, que é autoimune para tiroides. É uma síndrome. Então, a pessoa ri, eu tenho Hashimoto. E eu digo, olha, tem problema, vem aqui. Aí, eu ignoro o Hashimoto e 12 exercícios. Acaba o Hashimoto, ele acabou. Acaba mesmo. Mais algo que você está descobrindo e está curando com o seu método. Porque eu acredito na yoga, eu acredito que yoga, terapia, é muito bom. E eu trabalho com muitas glândulas, né? Sim. Então, acontece que a Hashimoto também, eu consegui, como eu trabalho muito a tiroide, né? Sim, e você começou o seu trabalho pensando na menopausa, mas eu sei que, ao longo dos anos, o trabalho foi crescendo. Aí, você foi para a andropausa, que é como se fosse a menopausa do homem. Tem também o trabalho sobre diabetes. Até, vamos fazer essa pausa aqui para falar. Ela já tem três livros, né? Que foram publicados, estão publicados aqui no Brasil. E em vários países do mundo. Falou que tem até a tradução para o árabe. Pois é, na Turquia, estão começando a fazer. Na República Tcheca, já estão no terceiro livro, na andropausa. Ela pediu, quando ficar pronto, manda para mim. E aí, é um entusiasmo grande lá. Tem países especiais. Eu pedi para a Dinah trazer os livros aqui, são muito bonitos. Esse aqui, ó, Yoga, Terapia Hormonal, uma técnica para mulheres. Que foi como tudo começou, né? Pensando na saúde da mulher. Depois, temos aqui a Yoga, Terapia Antistress e para hormônios masculinos. Então, contemplou os homens também. E tem a Yoga Hormonal para quem tem diabetes. Então, é uma riqueza isso aqui. Uma riqueza. Não, e é assim, o de para mulheres, que no começo chamava para menopausa, depois ampliou. Por quê? Uma menina de 14 anos, que tem TPM, ninguém tem que ter TPM. É uma doencinha de desequilíbrio hormonal. Concordo. Se desapega da TPM. Não, mata. Acaba. É, e equilibra os hormônios e desaparece, não tem. Então, é infertilidade também. Também. Outra pausa aqui. Quem organiza os cursos da Dinah em Jundiaí é a Fernanda Perlati, que foi minha primeira professora de Yoga. Eu gosto muito dela. Fer, um beijão para você. E ela me contou, ela é sua amiga, sua parceira, ela me contou que tem vários casos de mulheres que estão inférteis, que já fizeram esses tratamentos, supostamente mais avançados, in vitro, tecnológicos, e não conseguem engravidar. Entram na terapia hormonal da Dinah e dá três, quatro meses e elas engravidam. E tem vários casos assim. Sim, mas sabe por quê? Porque a minha técnica não só reativa a produção hormonal, que é importante reativar. Está meio parada, o metabolismo está preguiçoso. Reativa tudo. Aí começa, o nível hormonal sobe. Equilibra também. Sim. E aí o útero fica, se prepara para receber o óvulo fecundado. Claro. Porque in vitro muitas vezes não fixa. Ah, porque o útero não está preparado. Aí eu digo, vem para mim. Aí em dois meses, engravida. Dois, três, assim. Legal. E é como você disse, o trabalho começou com a menopausa, mas daí foi ampliando para infertilidade, para quem tem a menopausa precoce, para quem tem ovário policístico. Então, contempla todas essas disfunções, doenças que estão ligadas mesmo à desregulação do hormônio. É desequilíbrio e também baixa. Porque a baixa hormonal pode vir em qualquer idade. É. O estresse, baixa o hormônio. Isso é uma coisa que está provada. Então, em cada técnica, eu ponho uma parte para o estresse. Sim. Porque precisa, de um lado, a gente ativa os hormônios, inclusive, por exemplo, no caso feminino, o estrógeno é que equilibra o emocional. Sim. Então, evita o estresse. Por um lado. Por outro lado, eu tenho uma técnica anti-estresse, que então os dois, as duas, os dois enfoques se somam e a pessoa fica ótima. O que a Dina está falando é essa visão holística. Para quem não sabe o que é a visão holística, é uma visão que ela abrange o todo. E o yoga é holístico. Se ele for curar alguma coisa, ele não vai curar uma parte específica. Ele vai curar o seu corpo como um todo, que é a filosofia que embasa o seu método e que eu acho muito bonito. Então, já está comprovado. Pessoa estressada, os hormônios decaem. Os hormônios vão lá embaixo. Você começa a desestressar a pessoa, já é um primeiro passo. Os hormônios já começam a subir. Não, sobe com os exercícios hormonais. Se não tiver o estresse baixando, aí fica no outro. E vamos, agora eu queria perguntar um pouquinho dessa metodologia. Eu sei que inclui os asanas, que são as posturas. Para quem não sabe, no mundo do yoga, as posturas são chamadas de asanas. E inclui dois outros tipos de exercícios também que o grande público, às vezes, não conhece muito. Que é o pranayama, que é o exercício de respiração. E os bandas, que são... Você pode traduzir como laços. Você aperta regiões do corpo. Tem três bandas. O mula-banda, que é quando você contrai o períneo. O djana-banda, que é quando suga essa região aqui do abdômen. E o jalandara-banda, que é fazer esse laço aqui nessa região. Então, você usa tudo isso. Eu uso tudo o que é possível. Eu usei tudo para conseguir o resultado. Inclusive, os asanas, eu faço dinâmicos. Porque eu fazia rata yoga. Então, permanece. Observe o seu corpo. Não ativa as glândulas. Então, eu tive que fazer dinâmicos. E com os pranayamas fortíssimos. É tudo mais forte comigo. Então, aí, eu tive que pedir ordem. Uma licença. Então, um grande professor, que, aliás, já faleceu. Não devia morrer, porque ele era ótimo. E ele disse, olha, você pode modificar. Eu disse, eu vou cortar um exercício em três. O outro eu modifico um pouco para agir sobre os ovários, sobre a tiróidea. Ele disse, pode modificar. Mas, só se tiver resultado. Se não tiver, aí não pode. E um suami também, que eu encontrei, ele também disse a mesma coisa. Então, eu me senti com liberdade. Piquei exercício em três. Como quem faz yoga, sabe, é uma tisendrasa, não é uma torção assim. Eu piquei em três. Então, a gente vai ativando a glândula em posições diferentes. Eu ativo as glândulas com a massagem que a musculatura interna faz nas glândulas. Agora, hipófise, as glândulas superiores, é com posição inversa. Agora, nas outras, as glândulas são massageadas pelo pranaema. Aí, eu trabalho comprimindo uma posição que comprime o ovário. Aí, faz a abástrica, é um efeito. Agora, torce, é em torção, é outro efeito. Então, aí vai reforçando. Claro. E as torções da coluna, nos asanas, elas realmente são uma massagem poderosa para os órgãos internos. Agora, faz uma posição. E faz a abástrica. Intensifica. É, intensifica. E eu adotei também uma técnica que eu peguei do Qigong. Eu pratiquei três anos de Qigong. Sim. E com um professor muito bom, mestre bom. E ele me admirava. Ai, a senhora é professora de Olga. Pranayama é uma maravilha. Ah, Pranayama realmente é o meu instrumento de trabalho. Aí, eu disse, olha, eu queria usar uma circulação de energia, que eles têm muito complicadas, uma simples. Me passa uma simples. É. Eu conhecia já todas. Aí, eu disse, posso usar essa para reforçar o efeito do Pranayama massageando a glândula. Aí, a gente pega essa energia que nós temos, energia de vida, Prana. Prana. A gente tem um reservatório enorme, porque senão morria logo, né? A gente gasta muita energia. Então, a gente faz a mulabanda, contração anal e perineal, dá um peteleco naquele reservatório e sobe um pouco de energia. E ela vai para onde? Normalmente, espalha. Mas a gente, nessa técnica tibetana, a gente concentra na ponta do nariz. Então, concentrou, ela vai. Então, concentra na ponta do nariz, mulabanda, contração, aí ela sobe. Não precisa nem pensar como é que ela sobe. Ela sobe. Aí, aqui você tem o controle dessa energia. Aí, fiz o exercício para ovário, por exemplo. Aí, eu mudo a concentração para o ovário e expiro. E essa levar para a ponta do nariz é algo pela consciência. Você imagina, concentração, você imagina essa energia subindo e... Ela não imagina subindo. Concentra como se estivesse pensando na ponta do nariz. Na ponta do nariz. Então, a gente está no comando. Se fizer a concentração bem feita. Então, eu adotei. Bem, Dina, nós falamos das mulheres e você também criou o método para regular os hormônios dos homens. Dos homens que estão entrando na andropausa. Conta um pouquinho dos homens para nós. Pois é, aconteceu assim. Eu estava já lecionando muito para as mulheres. E os resultados, pipocando. Porque praticou, tem o resultado. Aí, os maridos me mandavam e-mail assim. A minha mulher está com uma flor desabrochando. Não entrava em detalhes. Mas devia estar rejuvenescida de bom humor e com um libido ótimo. Querendo fazer amor. E nós... Ele dizia assim, e nós? Eles falavam, e nós? Nós também precisamos de alguma coisa. Ele disse, pode deixar que eu vou fazer. E eu organizei rapidamente para eles. Porque já estava... Por pedidos. Pedidos, solicitação. E aí, foi muito bom. E os resultados apareceram desde o primeiro. Como para as mulheres. Desde o primeiro grupo. Sabe por quê? Baseado na fisiologia. Próximo da ciência. Meditar nos ovários não acontece. Meditar nos cestículos também não acontece. Mas respirar, fazer os exercícios de respiração, contrair a região, ativar a glândula. É dar resultado. Funcionou. E até que a gente falando de pesquisa, fazer uma pausa aqui também. O ser humano ocidental moderno adora resultados de pesquisas científicas. A gente adora ter provas concretas. Então, vamos falar sobre isso. É muito legal. Lá no comecinho, a Diná fez uma pesquisa em 93, com as mulheres que praticavam. Elas praticavam, eu li lá os dados da pesquisa, 16 dias por mês. Ou seja, dava em média um dia sim, um dia não, 30 minutos por dia. Você veja, né? Você reserva um tempinho do seu cotidiano, que vai valer ouro. Essas mulheres, o hormônio estradiol, que é um dos hormônios que vai subir, subiu em média, nessas mulheres, 254% depois de quatro meses de prática. Então, olha que resultado fenomenal. Está comprovado, não está? Ah, sim. Sim. E olha, eu fui convidada. Porque as coisas acontecem assim. Tinha um ginecologista muito importante, diretor da ginecologia e obstetrícia do Hospital das Clínicas, Pinheiros, Faculdade de Medicina Pinheiros. Então, a cliente dele, depois de um mês fazendo a prática, voltou e ficou maravilhado. Pelos exames, né? É, pelos exames, números. Aí ele me convidou para ir lá. Lá fui eu no consultório dele. Eu disse, vai ver que vai querer que eu faça as posturas. Eu até faria, né? Não tinha problema. Aí, comecei, conversei e ele estava convencido, porque ele viu o resultado, né? Aí ele disse, eu vou convidar você para fazer uma palestra para os ginecologistas do Hospital das Clínicas, da Escola Pinheiros. Aí, eu, realmente foi a primeira vez assim que eu ia fazer uma entrevista, uma palestra para médicos, especialistas, né? Bom, aí eu fui. Ele disse, olha, não fale mais que 40 minutos. Eles são muito ocupados. Eu falo, tanto falo quatro horas como meia hora. Para mim, dá para encaixar. Aí, eu cheguei lá, levei todas as minhas tabelas. Projetei em Photoshop, não sei o quê. Aí, não é Photoshop, é outra coisa. Powerpoint. Powerpoint. Photoshop, não. Aí, os médicos, tinha gente de cabeça grisalha, tinha mulheres, tinha homens, tinha de tudo. Todos dessa área. Médicos, ginecologistas. Aí, quando eu terminei, nos 40 minutos, eu parei, né? Aí, eles disseram, podemos fazer umas perguntas? Eu disse, pode. Eu respondo qualquer pergunta. Atualmente, pode perguntar o que quiser que eu responda. Aí, começaram perguntas construtivas. Ah, eu queria que a senhora comparasse com, não só com a mediana de idade, mas com menopausa, depois da menopausa, foi facílimo, tem todos os dados, né? E, assim, foi muito bem a palestra. E eu fiquei lá, além dos 40 minutos, mais uma hora. Porque eles estavam, assim, com o olho arregalado e querendo sugar alguma coisa, descobrir o que estava acontecendo, né? Sim, que legal. Eu quero comentar desse tour que você vai fazer, né? Você vai para a Europa e passa por vários países. Você consegue passar o seu conhecimento quantos dias de curso? Olha, eu agora já estou tão organizada. Eu consigo ir em dois dias para quem não é professora. Dois dias. Aí, e eu repito, repito, a minha didática está muito enxuta, funciona. Aí, quem... Essa sai praticando para ela. Mas tem as professoras que querem passar para os outros. Então, elas fazem esse, depois tem um teste de múltipla escolha com 107 perguntas para ver se ela tem base. Se não tiver base, não vai. Aí, depois tem o 3, que é o nível 3, que elas, então, têm que fazer vários testes de exercício disso, daquilo. Eu ensino muita coisa, inclusive ética. Porque essa área é muito delicada, tanto para mulheres como para os homens. A gente está falando em assuntos proibidos. Para a mulher, não é. Mas para o homem, é muito difícil. Mas eu, como eu sou mais velha, eu, então, mais idosa, eu falo qualquer coisa, não tem problema. Não tem problema. O tempo todo eu falo de testículo. Vamos falar com liberdade, né? Bem, eu tenho certeza que quem está assistindo a gente, ficou muito curioso para se aprofundar no tema. Então, para quem quer se aprofundar no tema, pode entrar no site, que é www.dinahrodrigues.com.br. Dinah com H no final. Lá tem tudo explicado e daí também, pelo site, pode pedir os livros, né? Dá para encomendar os livros. E ela vai fazer o tour na Europa, ela vai passar por Berlim, por Zürich, por Straussberg, Praga, vai passar por Oslo. Olha só que maravilha. Em outubro, ela está em Jundiaí. Então, para quem quiser fazer o curso, é lá em outubro. Anota lá na sua agenda. E eu, muitos amigos já sabem, eu continuo com o programa Direto ao Ponto, mas eu me tornei professora de yoga também. Sim. Então, para mim, eu vibro com esse assunto, porque eu acredito do fundo do meu coração nos resultados da prática de yoga. Eu estudo o método Ayengar. Eu ainda não fiz o curso da Dinah, mas em outubro eu vou fazer. E fico muito honrada que você tenha vindo no programa Direto ao Ponto. Muito obrigada, Dinah. É pena que a gente não falou do diabetes, né? É. Olha, é muita coisa para falar. Eu convido ela de novo para a gente falar do tema diabetes. Vamos fazer isso. Quando você voltar do seu tour, a gente fala sobre o tema diabetes. Porque diabetes, eu consegui resultados maravilhosos, tanto no diabetes 2 como no 1, que os médicos dizem que não tem jeito. Seu pâncreas não funciona. Injeção desde os 5 anos até o resto da vida. E aí, eu estou com algumas pessoas que, principalmente uma na República Tcheca, que ela pratica mesmo, persistente, ela está há 2 anos e meio que não precisa tomar insulina mais. Porque o nível vai baixou, baixou, a glicemia está quase normal. Quase zerou. Quase está no normal. Que ótimo. Isso. Muito obrigada, querida Dinah. Muito bom que você veio aqui no Direto ao Ponto. Foi um prazer. Eu acho isso uma coisa muito boa.